O Cine João Pessoa inicia a semana com 103 oportunidades de trabalho para 36 funções diferentes. Essas oportunidades são válidas a partir de hoje, segunda-feira até sexta, dia 1º de abril, para concorrer necessário agendar o atendimento pela internet. No destaque da semana estão 20 vagas para intérprete de Libras. Para concorrer o interessado precisa ter um ensino médio completo, seis meses de experiência, além de ter um certificado do curso em Libras e Informática Básica. Mas também há 11 postos para vendedor praxista, 7 para servente de obra, 6 para auxiliar de linha de produção, 4 para auxiliar mecânico de refrigeração, entre outras vagas de trabalho disponíveis. Se você ficou interessado, então basta agendar o atendimento por esse link aí. É agendamentocinejp.joampessoa.pb.gov.br. Por esse mesmo endereço eletrônico é possível consultar todas as vagas de trabalho disponíveis na semana, além de fazer uma atualização cadastral. O Cine JP fica localizado na Avenida João Soassuna, número 49, exatamente no primeiro casarão da Vila Sanhauá, ali ao lado da Praça Antenor Navarro, no Varadouro. O horário de atendimento é a partir das 8 da manhã até às 4 da tarde. E se você quiser saber mais informações, anota aí o telefone 986548525.